Vocês pediram, então no vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês a preparação de uma maquiagem completa usando apenas a marca Eudora, apenas os produtos Eudora que eu tenho aqui em mãos. A pele já tá limpa e hidratada, não tem primer da marca e não lembro também se tem esse produto na linha de produtos de make. Então vou direto pra cobertura, separei aqui uma base que na minha opinião tem um ótimo custo-benefício, além de proporcionar um resultado muito positivo na minha pele, que é a base líquida Ultramatte, uma base de bisnaguinha, super prática, a minha é na cor bege 2, é uma base oil free com 30ml de produto, promete acabamento mate, na minha opinião tem uma cobertura bem bacana, cobertura média, confortável, é aquela base que na minha opinião dá pra utilizar em qualquer ocasião, seja pro dia a dia, pro evento, enfim. Tem um fundo de tom que me agrada, que é um fundo de neutro pra amarelado, e eu vou espalhar também com a esponjinha Eudora, essa pretinha que vocês já conhecem, uso direto, esponja no formato da esponja da Mari Saad, da Rio Techniques, da Intense de Boticário, ambas são do mesmo grupo, inclusive, a esponja é bem molinha, e eu adoro espalhar produto com ela. Vale ressaltar que ela tá úmida, eu molho bastante, aperto e tiro todo o excesso, até ela ficar úmida. E vou espalhar por todo o bolso. Base aplicada, cobertura, como eu disse pra vocês, na minha opinião de média, se der mais umas camadas, acho que atinge até uma alta cobertura. Ao final comento mais sobre ela, e vocês conferem com a maquiagem finalizada. Eu não tenho corretivo Eudora, o que eu vou fazer? Vou pegar mais um pouquinho da mesma base, e concentrar aqui na área da olheira. A pessoa está dormindo bem tarde, a pessoa está ficando por horas no computador, editando o vídeo. E daí que a olheira tá gritante, só pra dar uma amenizada nessa área. Como eu disse, são produtos que eu tenho aqui da Eudora. Daí que eu vou direto pro pó de contorno, porque eu não tenho pó facial da marca, até hoje, confesso que não me fez muita falta a utilizar essa base. Já usei em diversas ocasiões, como vocês já conferiram. Obviamente que isso vai de pele pra pele. É bom, sei lá, até pra poder segurar um pouco mais a oleosidade, fazer com que a base, a pele ali, o acabamento dure por mais tempo. Mas é que não vamos aplicar, e como eu disse, tô indo aqui para o contorno, com esse do pó compacto. São pozinhos um pouco mais escuros pro tom da minha pele, e daí que eu uso como contorno. Vou fazer o contorno com o meu pincelzinho do ovo de páscoa, que eu mostrei pra vocês essa semana. O ovinho da Copenhague. Veio um kintzinho de pincéis, vou deixar o link aqui pra quem ainda não conferiu. São pincéis da Micrelan, e ele está sendo usado para contorno. Fica um tomzinho bem bonito, bem natural, é um bronzer equilibrado. Não é um tom que vai ficar bem, ou evidenciar em todos os tons de pele. Vocês veem que até no meu, eu insisto um pouquinho, pra poder aparecer. Mas, ele aparece com essa tonalidade, ó, com esse ar natural. Dá uma esfumada aqui no nariz. Agora, vou para a sobrancelha, e vou preencher com esse trio, Eudora. Esse, inclusive, eu ganhei de uma seguidora querida, que era a consultora da Eudora. Aline, super querida. Esse aqui é no tom universal, ele vem com espelhinho, ó, já mostrei pra vocês no outro vídeo. Eu só acho que ele ficou um pouco claro pra minha sobrancelha, ele não sobressai tanto. Mas, quando eu utilizo, eu mesclo os três. Começar pegando essa pastinha aqui, ó, é uma pastinha bem pastosinha mesmo. Essa pastinha é de tom marrom, mas ela tem um fundo bem acinzentado. Aí, é isso que torna também um tom universal, né? Agora, eu pego o pozinho mais escuro, esse aqui, e deposito por cima pra poder intensificar o tom e, de certa forma, fixar. Já deu uma melhorada na situação, né? Agora, eu vou pro outro lado. Essa minha outra sobrancelha aqui está bem pior. Ela está mais chatinha pra preencher. Só essa pastinha, no meu caso, não funciona. Não só essa pastinha, mas eu acho que qualquer pastinha. Porque me dá nervoso, escorrega e não preenche com tanta eficiência na minha sobrancelha como o pozinho. Sendo que, com essa combinação das duas texturas, a pastinha acaba toando como um fixador do pozinho. Daí que o resultado fica melhor. Agora, vou aplicar o iluminador. Eu estou muito triste de ter deixado cair. Inclusive, esses dias eu estou deixando tudo cair. Está tudo quebrando. Não sei o que está acontecendo. Glenn Iluminador Eudora. Olha só o bichinho como que está. Tem muita coisa na fila pra recompactar. Vou ter que dar um jeito. Ele é um iluminador de textura super fininha, com fundo entre champanhe e dourado. Muito lindo. Olha que lindo. Vamos para a área dos olhos. Vou usar essa palhetinha que já apareceu por aqui também. Palhetinha Glamour. Tem tons super versáteis. Eu acho uma palhetinha muito linda. Tem as tonalidades que conversam super bem. Espelhinho, ó, linda. Assim como eu falei na resenha, ao meu ver, o ponto negativo dessa palheta é o preço. Acho muito salgada pro tamanho de sombra, quantidade. Mas, verdade seja dita, as cores são lindas. Eu falei que não tinha blush, mas eu acho que eu vou pegar esse tonzinho de rosinha que tem nessa palheta, ó. E aplicar como blush. Pegar com cuidado, porque os espacinhos são bem curtos. Dá só uma garimpada aqui. Pronto. A gente já resolve a questão do blush. Marquei um bocado, né? Vem com a esponjinha aqui. Dá uma leve removida. Essa palhetinha tem oito sombras. Quatro cintilantes e quatro opacas. Eu vou começar com esse rosinha aqui. O mesmo que eu apliquei como blush. Dá uma depositada aqui no canto externo. Marcar o côncavo e subir um bocadinho. Aplicar um pouquinho aqui, ó, na parte interna também. Trazendo aqui pra cima. Agora eu vou pegar esse marronzinho aqui, mais intenso. Dá uma intensificação. Tirar o excesso. Dá uma esfumada aqui por cima, com calma. Eu acho essas sombras muito pigmentadas. Então, eu vou devagarinho, com calminha. E só esfumando aqui por cima desse rosinha. Apliquei as mesmas sombras, rente raiz dos cílios inferiores. E agora, eu vou aplicar essa sombra prateada aqui. Que tem uma cintilância maravilhosa. Vou começar aplicando no cantinho interno. E agora na pálpebra móvel. Ela tem um brilho muito bonito. Mas é um brilho diferente. Perolado, brilhante. O dedo fica até mais. Ó, vou aplicar só aqui no centro. Acho que eu ia me ceder um pouco nessa sombra. Pra subir demais. Mas vai ficar assim. Porque agora não vai dar pra arrumar. Será que tá bom? Agora vai ficar assim. Vou voltar com o rosadinho. E vou dar umas batidinhas aqui. Nas bordinhas onde eu coloquei esse pigmento. Essa sombra brilhosa. Pra não deixar marcado. Muito cuidado. Puxar aqui com o dedo. Esfumando também. Só pra tirar a marcação. Ficar mais com o próprio dedo aqui no canto interno. Agora eu venho com essa preta. Sombra preta opaca. Super pigmentada. E um pincelzinho pequeno. Ó, ele nem é chanfrado. Mas é um pincelzinho pequenininho. Que eu vou dar uma leve esfumada aqui, ó. Rente a raiz dos cílios. Fingindo ser um delineador. Só um detalhezinho. Vou aplicar aquela que vocês sempre comentam. Toda vez que aparece alguma resenha de máscara pra cílios da Eudora. Com razão. Porque é uma máscara maravilhosa. É Turbo 5.0 da Eudora. Essa aqui é a miniatura. Recebi da Chirumor Presente. É a mais novinha que eu tenho aqui. O aplicador é maravilhoso. Fininho. Definido. Quase não borra. Textura ótima. Dá uma destacada muito boa nos cílios. Alonga. Deixa eles super separadinhos. Curvados. E eu vou aqui me encher nas camadas. Com. Sem. Tá batendo uma iluminação aqui agora. Maravilhosa, né? Eu ia colocar cílios postiços. Mas resolvi desistir. Vou ficar assim. Só com a máscara. Daí vocês analisam. Veio o resultado. Só com a máscara. Agora eu vou pro batom. Tem algumas opções aqui. Que eu adoro. Nude Arraso. Que eu sempre uso. Mas eu acho que vocês não gostariam que eu colocasse. Justamente por esse fato. Rosa Moderna. Não sei. Acho que vocês querem algo diferente. Tem o Matte Tint. Aquele que fixa horrores e gruda a boca. Esse é o Rosé. Rosé Vintage. Nude Clássico. Maravilhoso. Vou no Nude Clássico mesmo. Que é o Nude Marrom. E o batom escolhido foi o Nude Clássico. Acho essa cor linda. O único ponto negativo desse batom. É que ele tem uma textura que faz o lábio grudar horrores. Ó. O lado bom é que o batom dura horrores. Mas tem esse incômodo enjoadinho. E esse é o resultado da maquiagem de hoje. Utilizando apenas produtos da Eudora. O resultado final ficou de uma maquiagem um pouco nude. Clássica. Glamurosa. Com esse brilho mais exaltado. Achei que eu não fosse gostar. Porque eu pesei na mão. Mas até que ficou legal. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? O batom escolhido foi o Nude. Com esse fundo entre marrom e alaranjado. Acho que conversou bem com a sombra. Todos os produtos que eu utilizei. São produtos que eu gosto. Particularmente. Acho que tem uma boa qualidade. Não só pigmentação. Mas também duração. Adoro o resultado dessa base. Como vocês podem ver. Apesar de não estar selada com o pó. E eu estar suando horrores. Porque tá muito calor aqui dentro. Ela dá essa cobertura na medida. Que na minha opinião é uma cobertura bonita. Que não pesa. E nem é tão leve. Deixa a pele bem uniformizada. Não fica craquelenta secona. Também não é hidratante. É ali mediano. Até o pozinho rosinha. Da palhetinha de sombra. Deu pra dar um tchan como blush. Esse iluminador na minha opinião. É maravilhoso. É lindo. Porque ele dá esse glen. Dá esse brilho sofisticado. Mantive a máscara queridinha. Inclusive super comentada por vocês. Não coloquei cílios coxiços. E na área dos olhos. Essa palhetinha. Que é sem vergonha de carinha. Mas eu acho ela muito linda. Devido a suas combinações de cores. Que me agradam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aqui seu like. Sua opinião. Que é sempre muito importante. E me deixe sugestões também. De qual é a próxima marca. Que vocês querem make completa. Caso eu não tenha aqui no canal. E caso eu tenha todos os produtos. Volto no próximo vídeo. Para compartilhar com vocês. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.